Agora, nós não queremos um vice para ajudar a ganhar a eleição. Nós queremos ter um vice que ajude a gente a governar. Então a gente pode cravar que 99% de chance de ser o Braga Neto o vice na chave. 90% Braga Neto. Pronto, fechou. 90% Braga Neto está fechado aí. O Braga Neto, qual a experiência dele? É um general de exército, serviu para 47 anos. Participou da intervenção no Rio de Janeiro. Uma função complicadíssima, num estado bastante complexo, que é o Rio de Janeiro. Isso saiu muito bem na intervenção. Conosco aqui ficou um ano na Casa Civil, uma tremenda experiência de administração. Depois ficou um ano à frente do Ministério da Defesa. E daí foi afastado, porque para poder disputar alguma coisa, seja o que for, ele não poderia continuar sendo ministro. Atualmente, é assessor nosso aqui em Brasília e pode ser até três meses antes das eleições. Depois tem que se desrecompatibilizar totalmente, caso venha disputar eleições de verdade.